Ouviremos agora o senhor delegado do CNCS, Davi Antônio dos Santos. Eu não estou com medo, mas estou sobreaviso, porque as mulheres estão tomando fome. Mas isso é uma coisa natural, é uma luta que não tem sexo. A defesa das nossas prerrogativas, o exercício de qualquer profissão, não discrimina nem sexo, nem altura, nem beleza. E por isso a gente está aqui em uma mesa composta desse jeito. Gente, eu antes disse que Ijuí, hoje pode-se dizer que é a capital gaúcha da contabilidade. Porque nós temos a presença aqui dos mais altos líderes da classe contábil, representando com suas presidências, o presidente da PDA Com, o presidente do CRC, representando com o CNPL, representando o Conselho Federal de Contabilidade, SESCOM, demais sindicatos, nossos co-irmãos, nosso ex-bice de relações, Renato, a Roberta, que se faz presente. Eu me permito não numerar mais, porque eu vou ficar a não entender. Gente, mais uma vez, ratificando as palavras da ETI, da Regiane, a gente está realmente agradecido, a gente está motivado, a gente está emocionado com a presença, não só dos colegas contabilistas, evidentemente, mas dos mais diversos segmentos da nossa comunidade, como já foi citado, Ijuí e outros departamentos que estão aqui presentes, outros segmentos da nossa sociedade, da nossa situação comercial, enfim. Um agradecimento a todos e, como já dizia o nosso presidente Zulmir, em reunião anterior, lá em Porto Alegre, que uma classe que não é politicamente forte, não é respeitada pela sociedade. E a gente sente-se forte politicamente, não talvez partidariamente ainda, mas estamos trabalhando para isso, para ser motivados os contabilistas a também se filiarem partidariamente, porque a gente precisa ter leis bem feitas, para que não tenhamos todo mesmo que fazer curso, para entender as leis que vêm lá de Brasília. Então, é uma motivação a mais para a nossa classe que se filie partidariamente, independente de partida, mas precisamos gente com esclarecimento, para que tenhamos leis melhores feitas, para que haja um entendimento mais unido. Muito obrigado a todos e que tenhamos um bom evento e depois um bom jantar. Muito obrigado.